A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabamos de ver o que foi dito sobre as sete trombetas e agora vamos adiante para ver as sete personagens ou sete personagens que aparecem do capítulo 12 e 13. Vamos olhar direitinho, nós vamos ler o texto, vamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre esse texto que é tão valioso e importante. Ele vai mencionar nesses dois capítulos a mulher que nós já vamos ver o que está acontecendo, a mulher que inclusive está grávida, está fugindo do dragão, que é o segundo personagem que aparece aí na sequência. Depois o filho da mulher que é o menino que vai nascer, o arcanjo Miguel que está inclusive aí com os seus anjos na luta contra o dragão. Depois os descendentes da mulher que aparece aí quase praticamente no final do capítulo 12. E aí as duas bestas que são dois animais horrorosos, feios, que surge uma do mar e outra que é da terra. Nós temos os sete casos aí, vamos olhar Apocalipse capítulo 12. O que o texto tem a nos dizer? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vamos só observar, conforme a gente já tem falado, os livros que são escritos na Bíblia só são entendidos quando são analisados adequadamente. E para analisar adequadamente, a gente não é uma coisa assim da pessoa sentir ou achar, é de fato avaliar o tipo de literatura que tem em vista. E é consenso entre os estudiosos do assunto que nós temos aqui o pano de fundo de Gênesis e Êxodo por trás do Apocalipse. Por isso as imagens que surgem aí, elas de modo geral estão relacionadas com esses dois livros e faz até sentido, porque o Apocalipse apresenta como o desfecho da revelação, portanto, ele faz referência ao início da trajetória da ação de Deus na história humana. Portanto, quando nós vemos a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, o que você pode lembrar? Lembra da famosa visão de José, quando José vê lá que o pai e a mãe são como sol e lua e as estrelas que se curvam diante dele, para mostrar essa ideia de poder, para mostrar essa ideia que faz relação com o povo de Israel no Antigo Testamento. Por exemplo, nós vamos também ter sete cabeças e dez chifres. Sete, cinco, seis, quatro, dez, para nós, tem sentido que é diferente da literatura hebraica já devidamente pesquisada. A ideia de sete é uma ideia de algo completo, total, e a ideia de dez também tem esse sentido, particularmente no livro de Gênesis. Se você estudar Gênesis direitinho, você vai ver que todas as genealogias, por exemplo, têm dez pessoas, porque significa a ideia de uma coisa total e completa. Então, esses números não estão aí sem querer, eles podem até ter referências objetivas, a gente vai mencionar isso no decorrer do nosso estudo, por isso, eles aparecem tantas vezes, porque tem razão de ser para isso. Então, nós vemos a mulher aí, que está grávida e com dor, e sendo perseguida pelo dragão, que tem sete cabeças e dez chifres, e o dragão quer devorar o filho da mulher. Então, observe bem, a mulher, o dragão e o menino, que são as referências iniciais do menino, que são as referências iniciais. Nós vemos aí, já mencionamos, e agora vamos ver quem significa o quê. A mulher, não tem dúvida, é uma referência a Israel. Tanto é que você vai ver na sequência a ideia de que ela vai para o deserto, você vai ver que vai nascer o filho da mulher, esse filho da mulher, não há dúvida alguma, o texto vai mencionar para a gente que ele é Cristo, ele é o Messias que haveria de nascer. E é interessante que, ao mesmo tempo em que a mulher inicialmente tem referência a Israel, é claro que Israel é, no Antigo Testamento, o povo de Deus. Então, a sequência da ideia, porque o raciocínio do Novo Testamento é muito claro, de que existe um único povo de Deus, no Antigo Testamento, que tem aliança com Deus. Acabamos de estudar isso agora, no nosso curso, das quatro da tarde, lá com o professor Cláudio e o professor Sayão. Nós dois estamos aí trabalhando e vimos a questão da aliança, como é importante para entender a Bíblia adequadamente. Então, esse povo, ele abre a sua, vamos dizer, a sua raiz e nele começam a ser incorporados os outros povos que vão reconhecer o Deus verdadeiro. Então, nesse sentido, Israel abre espaço para ser um povo de Deus. É interessante que nas escolas de escatologia aconteceu um negócio, na minha opinião, que não é uma ideia muito boa. Um grupo acha que toda vez que o Apocalipse falar de alguma coisa ligada ao povo de Deus, é só Israel. Outro grupo acha que tem que ser só gentios e igreja e que Israel está fora. É improvável que essa separação rigorosa e absoluta tenha qualquer ideia na cabeça de João e dos autores. Até porque, nesse contexto, a igreja é formada de judeus e gentios. Não há dúvida alguma, o dragão é Satanás. O texto vai dizer explicitamente, o filho é Cristo. Jesus, como diz o arcanjo Miguel, é o líder angelical nessa batalha contra o dragão. E é interessante observar o que está sendo apresentado aqui, porque o que está acontecendo, quem está recebendo essa mensagem são os cristãos perseguidos no contexto do primeiro século que estão tentando entender o que é que está acontecendo. Apocalipse agora vai revelar, depois de mostrar todos aqueles julgamentos que estão preparados, porque inclusive vimos que já soou a última trombeta, e agora nós estamos aqui no último momento em que a ameaça é forte para caminhar depois do capítulo 17, na direção de uma vitória cada vez mais crescente. Nós vamos observar que o texto está querendo dizer o seguinte, o que está acontecendo por trás do cenário, como é que se entende esse Império Romano, como é que se compreende essa história, a ideia é revelar que existe uma realidade espiritual por trás disso, na qual há a liderança clara de Satanás, existe uma batalha espiritual por trás desse cenário político, econômico e religioso que eles estão vendo. Aí os descendentes da mulher vão aparecer, e nesse caso, claramente, nós temos referência à igreja, composta desses que estão sofrendo a perseguição do Império Romano, e a besta do mar e a besta da terra. Muitas vezes, mar tem um sentido ligado às nações, especialmente porque o Império Romano é um gigantesco império em torno de uma bacia chamada Mar Mediterrâneo. Então, a besta do mar é uma referência ao poder político, e a besta da terra, como nós vamos poder observar, tem referência ao poder religioso. O texto vai prosseguir e diz que ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Essa referência é muito clara, que é referência a Cristo, que é a ideia que está nos salmos messiânicos, e que se confirma com a ideia de que Jesus é o Messias e que ele haverá de governar dessa forma. Essa ideia surge lá no Salmo 2. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono, uma possível referência à morte e ressurreição e ascensão de Jesus, quer dizer que o plano diabólico satânico era se voltar contra Cristo e impedir que se cumprisse a obra de Deus, o que não vai acontecer, por isso Deus vai proteger aquele ministério de Jesus, e ele é vitorioso. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que ele havia sido preparado por Deus. Interessante, né? A ideia de deserto é, de novo, lembra lá do Egito, faraó, o povo foge e vai ficar no deserto, e Deus o sustenta. Uma referência aí a esse povo divino que é inicialmente visto só como Israel e depois como Israel e as nações, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Nós falamos sobre isso, 1260 é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Alguns, que são totalmente futuristas, já falei para vocês que o Apocalipse tem dupla face, ele fala de uma realidade do passado, que aconteceu no Império Romano, que tem um cumprimento final também, no final dos tempos. Essa realidade é comum na Bíblia, e até porque os últimos dias, são os últimos dias do ponto de vista da Bíblia como um todo, e não do seu calendário. Então os últimos dias já começaram na época de Jesus, porque o reino chegou. E ele prossegue através da história até que chegue o momento final apoteótico dos últimos tempos. Assim, os que são exclusivamente futuristas, acham que 1260 dias é uma referência ao segundo período final da tribulação de 3 anos e meio que vai se cumprir no futuro. Os outros entendem que esse número é um símbolo no sentido de ser o período em que Deus mantém o seu povo debaixo de tribulação. Por quê? Porque como 1260 é considerado igual a 42, e fazendo a conta, 1260 dias são 42 meses, faz referência aos 42 estágios do povo no deserto, conforme a narrativa do livro de números. E também por causa da ideia que os 3 anos e meio, os 3 anos e meio do terrível sacrilégio, na época de Antílcoo Epifânio, que vai fazer o sacrilégio no templo, na época do domínio grego, da dinastia Seleu, se daqui domina a terra de Israel, e por isso esse período pode estar sendo inspirado aí. Então houve uma guerra nos céus. Observe que não faz sentido. Esse é o problema da nossa mente ocidental, acostumada com cronologia 1, 2, 3, 4, e assim um atrás do outro. Você vai ver o que ele vai dizer aqui, você vai reconhecer. Dá uma olhada, confira comigo no texto. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Esse é o texto explícito que fala da queda de Satanás, juntamente com os anjos. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo Satanás. É o texto só aqui no Apocalipse, que explicitamente vai fazer a associação direta da serpente de Gênesis capítulo 3 com Satanás. Nenhum outro texto jamais fez essa associação direta com o Apocalipse capítulo 12. Esse é Diabo ou Satanás. Satanás quer dizer adversário, Diabo quer dizer acusador. Satanás é uma palavra de origem hebraica, aramaica. Diabo é uma palavra grega. Ele engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, qual que é o foco do Apocalipse? Pessoal, vocês estão sofrendo? Vocês, cristãos, estão esperando o reino de Cristo? Vocês estão crendo e não entendem o que aconteceu? O que vai ser do futuro? Como é que se entende que Cristo não voltou e tem todo esse sofrimento, essa perseguição? Querem saber quem está por trás do cenário? O grande dragão. A realidade espiritual, ela é aberta, ela é apresentada e ela é relacionada com essa referência que explica a maldade cruel presente na história como inspiração satânica por trás do cenário. Então, nós vamos ler na sequência que depois de mencionar Satanás e nós vamos ver, inclusive, deixa eu só retornar um minutinho, nós vamos ver que há uma referência aí, o dragão e também os seus anjos, na luta, na guerra entre os dois. e aparece a ideia que a gente vai ver que com ele cai um terço das estrelas do céu que a gente deve mencionar, que é a ideia de estrela no mundo antigo é associado com poderes cósmicos. Por isso que você tem a ideia de que Júpiter, Saturno, no mundo greco-romano, é o nome de um planeta e de uma divindade. Achavam que havia um espírito por trás daquilo, uma entidade angelical. Daí a associação de estrelas com anjos. Então, ouviu uma forte voz nos céus que dizia, depois de tudo que nós estamos vendo, a declaração da vitória e da salvação divina. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Qual que é a ideia? A impressão que esses cristãos podem ter é que eles estão passando por esse sofrimento mediante alguma explicação, alguma razão. Quando você está sofrendo, o que você acha? Quando acontece alguma coisa muito ruim na sua vida, qual a primeira ideia que vem na sua cabeça? Será que eu fiz alguma coisa para que isso chegasse a mim? Ou será que eu não fiz alguma coisa para que isso atingisse a mim? Então, essa comunidade cristã está entendendo algumas coisas importantes. Primeiro, que a razão dessa crueldade romana é uma razão, primeiro, de ordem espiritual. Se o povo de Deus entende isso, eles vão ver as coisas de maneira diferente, vão ver a oração de maneira diferente e vão entender a limitação do poder das nossas forças. E eles vão descobrir e entender também que aquilo que está sendo lançado contra eles, que talvez eles estejam pensando, se eu estou passando por isso, se eu vou morrer amanhã numa arena romana, e que talvez Deus está aborrecido, chateado comigo, não é o caso, porque a acusação contra eles, ela não tem valor jurídico, porque eles são salvos pelo grande Messias salvador. Agora, quem os acusa, e sem ter, nesse caso, direito jurídico de modo algum, é Satanás, e agora, com a declaração da derrota, por quê? Porque tem que entender o seguinte, uma coisa é a explicação do fenômeno que está à nossa volta, que é Satanás, mas esses crentes são do primeiro século. Jesus morreu não faz tanto tempo assim. Por isso, a explicação que é dita para eles é o seguinte, que a vinda de Cristo, a vinda daquele que morreu em Jerusalém e ressuscitou, não é só o perdão dos pecados, não é apenas a minha consciência agora, tranquila diante de Deus, não é só o significado para a vida, significa uma vitória cósmica e poderosa sobre os poderes malignos de Satanás e seus anjos. Então, essa declaração, que a salvação, o poder, o reino, porque foi lançado, é o acusador dos nossos irmãos, ela apresenta essa vitória definida, que é uma vitória declarada pela vitória de Cristo e pela vitória dos derrotados. Como? Eles o venceram. Venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Ou seja, que tipo de consolação esses cristãos estão tendo? Nem a morte nos segura. Nem a perseguição do ditador cruel do Império Romano, que nos mata porque ele exige adoração para ele, que considera o cristianismo religio ilícita, proibida, não permitida no sistema e uma ameaça para o domínio cruel romano, nenhum deles tem poder. A vitória se dá pelo sangue do cordeiro que venceu essa batalha espiritualmente e pela palavra do testemunho, lembra que testemunho em grego é igual a? Mártir. É a mesma palavra. E, diante da morte, não amaram a própria vida. Aqueles que estavam nas igrejas, que ouviam isso, que sabiam de tantos que tinham morrido e que tinham mantido firme o seu testemunho, estavam entendendo isso de maneira muito diferenciada. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. Pode ser que a gente não esteja vendo nada, mas a festa lá em cima é grande. A comemoração da grande vitória para quem pode enxergar a realidade com olhos espirituais, ela é tremenda. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ou seja, pessoal, Deus tem o controle da situação. O que está acontecendo, toda essa tribulação, toda essa luta que vocês estão vendo agora, e que tem uma espécie de replay no momento final da história, isso está definido no plano divino, na própria permissão da parte de Deus, esse Satanás está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ele tem ação limitada, até onde Deus permite, dentro da sua soberania e sabedoria, mas o seu fim logo chegará. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz, o menino, quer dizer, o dragão sempre agiu contra o plano redentivo de Deus. O povo de Deus sempre, de certa forma, há uma revelação que historicamente o povo da aliança sempre foi perseguido para ser destruído, desde o Antigo Testamento. É uma loucura, por exemplo, você vê o que aconteceu sempre na história do povo de Israel. Não existe povo mais odiado e perseguido em toda a história e sem razão. Não tem sentido. Até mesmo está havendo uma estatística esses dias, hoje, hoje, de todas as resoluções que a ONU tomou desde que ela foi fundada, 40% delas foram só contra o Estado de Israel. Nenhuma contra a Coreia do Norte, ou a China, ou coisa assim. E não há ninguém tão perseguido como os verdadeiros cristãos do mundo todo. Se calcula que a gente tem hoje mais ou menos a coisa de 100 mil cristãos mortos, e você não vai ver isso em notícia nenhuma, por ano. Um jornalista americano, uns anos atrás, lançou um livro falando sobre sangues e mártires, mostrando a loucura que é isso. E você ouve uma notícia muito assim, tumultos em tais lugares por razões religiosas, provoca tantas mortes. Não houve tumulto, coisa nenhuma. Um grupo de pessoas cheias de ódio, chegam no lugar, fecham ali, incendeiam uma igreja e matam um monte de pessoas. Acabou, como aconteceu na Nigéria ontem. Casamento, o pessoal chegou atirando e matou todo mundo. Só o ano passado, no Egito, eles queimaram mais de 25 igrejas. isso com gente lá dentro. Isso é uma realidade do cotidiano que mostra essa loucura. Então, o dragão começa a perseguir a mulher que derá à luz o menino. Isso faz com que esse pessoal entenda o que está acontecendo. Por que razão o Império Romano nos odeia tanto? Qual é a razão por que existe? Porque o povo de Deus na história, nesse confronto desse mundo mau, sempre enfrentou essa realidade. E aí foram dadas a mulher as duas asas de grande águia. agora mesmo na classe nós estávamos vendo lá em Exo 19 quando Deus diz que vai proteger o seu povo com essa ideia de asas de águia. De novo, a metáfora é tirada lá de trás para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparada no deserto de novo, onde seria sustentada durante um tempo, tempos. Essa é uma citação que vem de Daniel. Em Daniel, a palavra no texto original está no dual. Então, no Novo Testamento, ela só tem sentido plural, mas aqui é tempo, dois tempos e metade de um tempo que é referência aos três anos e meio que é igual a 1260 dias que é igual a 42 meses. Vocês podem não aprender o Apocalipse, mas matemática vai ser uma beleza. Todo mundo vai poder entender assim. Fora do alcance da serpente. Ou seja, Deus não permitirá que o seu povo seja destruído. Deus não permitirá que esse ataque, essa destruição que vocês estão enfrentando vai alcançá-los. Então, a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. Em alguns momentos na Bíblia, água é algo assustador e destruidor. Vejam Gênesis 6, por exemplo, no dilúvio. Para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza, a terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Ou seja, a mulher que deu origem ao menino, que é Cristo Jesus, que é o povo da antiga aliança, que agora é um povo integrado, que envolve gentios e judeus na mesma promessa que vem lá de trás, lá do Antigo Testamento. Agora, a guerra continua contra o restante da descendência da mulher, que são essas pessoas que aparecem no verso 17 na sequência, que são quem? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que é muito complicado, porque ser cristão no Império Romano é ilegal, é crime. É legal ser cristão. Hoje até, em alguns lugares, ser evangélico assim dá status. A pessoa acha até que de repente ele consegue. Eu conheço gente que são mais ou menos assim os malandros de Cristo. Eles não querem nada com nada. Não tem compromisso com Deus nem com a igreja. e essas pessoas nunca se afastam do meio evangélico para não queimar o filme deles. Eles não têm nenhum interesse no movimento com a igreja, mas eles mantêm o pé ali em alguma igreja, quando eles chegam em algum lugar que vai fazer ah não, eu sou da igreja tal, eu tenho que dar alguma referência, porque ele ganha alguma credibilidade e consegue manter os negócios dele. Mas ele não está nem aí. Ele está totalmente desconectado. Mas ele mantém aquela coisa superficial em função das vantagens que são advindas dessa relação. Aqui é coisa totalmente diferente. Você é cristão? Você efetivamente é visto como uma pessoa que é ilegal e que está sendo perseguida e procurada pelo Império Romano, especialmente na época aqui de Domiciano. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. E vamos ver o que vai acontecer. Se com o dragão já foi tudo isso, com as duas bestas, vamos mudar de assunto, vamos ler o Salmo 23, vamos ver o que vai acontecer. E vi uma besta que saía do mar. Olha só que descrição maluca e estranha dessa besta que aparece com linguagem muito forte do Apocalipse. Vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres de sete cabeças com dez coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Chifre na linguagem bíblica quer dizer força, poder. Os animais que têm galhos, chifres, são animais fortes que lutam uns contra os outros. Por isso essa associação. Tinha dez chifres e sete cabeças. Cabeça não tem nada a ver com intelecto, com pensamento, tem a ver com a ideia de autoridade e a ideia de reino. Esse dez e sete nós vamos olhar com detalhes aí na sequência, já mencionamos isso. A besta que vira semelhante a um leopardo tinha pés como os de urso e boca como de leão. Todos os três são animais perigosos, carnívoros, destruidores que implicam em ideia de poder e destruição e fazem associação com uma outra ideia de animal que a gente já vai ver na sequência. O dragão, Satanás, deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você imagina o que isso quer dizer? O texto explicitamente estava dizendo, olha, esse império romano com o poder que eles têm, eles são inspirados e dominados pelo poder de Satanás. Você imagina uma autoridade romana pegando e lendo isso? Por isso que o Apocalipse é um dos livros mais subversivos da história humana. O Novo Testamento tem uma atitude que a gente chama de dialética. Ao mesmo tempo que ele diz, submeta-se à autoridade, pague impostos, não saia quebrando tudo por aí e não tente vencer as coisas pelo seu poder e pela sua força, ele é necessariamente subversivo rejeitando o poder instituído nesse mundo. Por isso que Lutero disse uma coisa muito interessante que o cristão é o mais escravo de todos os homens porque ele está sujeito e submisso a todos, mas é o mais livre de todos porque ele não se submete a ninguém a não ser a palavra de Deus. então a autoridade vem do dragão uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal mas o ferimento mortal foi curado todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Uma boa parte dos estudiosos fazem uma referência a um acontecimento ligado à vida de Nero que foi atingido e que surgiu uma lenda de que ele depois da sua morte seria restaurado e que isso teve um significado na época romana e claro vai ter sentido na manifestação porque a besta que sai do mar é o anticristo. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é como a besta quem pode guerrear contra ela quem é que pode enfrentar esse império romano a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses novamente aquele período de 3 anos e meio que é o período do ataque e da proteção divina com o seu povo ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome o seu tabernáculo vírgula os que habitam nos céus interessante que o tabernáculo que tem a ver com a moradia onde Deus habita a ideia do tabernáculo do templo agora é ligado com a ideia de quem aqueles que habitam no céu falando das pessoas aqui no caso provavelmente a ideia é o conforto que está sendo dado aos cristãos dizendo que aqueles que morreram sem Cristo ter voltado e que eles não sabem direito o que está acontecendo o que aconteceu que esses habitam com Deus e Deus habita com eles que aliás é assim que termina o apocalipse foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los então a besta o anticristo semelhança do que acontece especialmente na época de Nero e Domiciano eles lutam e parecem que vão vencer foi lhe dado autoridade sobre toda tribo povo língua e nação que é o caso do império romano que domina de uma maneira gigantesca o maior império da história todos os habitantes da terra adorarão a besta saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro livro da vida aparece onde? êxodo de novo pela primeira vez e é retomado aqui que é o livro daqueles que pertencem a Deus que foi morto desde a criação do mundo ou seja o cordeiro aquele que morreu aquele que é Cristo não é uma coisa que aconteceu sem a total ação completa da providência e do plano de Deus porque ele foi morto desde a fundação do mundo acham que os romanos e os líderes religiosos e a multidão matou Jesus que nada isso já está claramente na mão de Deus aquele que tem ouvidos ouça para que vocês saibam que nada vai ser por acaso se alguém há de ir para o cativeiro para o cativeiro irá se alguém há de ser preso ou cristãos Deus continua Senhor então pode ser que alguns de vocês vão sofrer uma coisa semelhante vocês vão passar se alguém há de ser morto a espada morto a espada há de ser aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos os cristãos deveriam entender o povo de Deus que nesse contexto eles haveriam de enfrentar terrível tribulação como também é a ideia que temos para o desfecho da época futura então o que que nós vamos observar aqui em Apocalipse 12 e 13 nós temos uma trindade mas que trindade é essa? satânica em vez de termos uma ideia do pai do filho do espírito nós temos o dragão e as duas bestas uma espécie de trindade satânica onde nós vamos ter satanás explicitamente apresentado aqui a besta do mar que é o anticristo que faz referência ao poder político de Roma e que no futuro vai se levantar da mesma maneira no momento apoteótico da história e a besta da terra que é o falso profeta que é o poder religioso o poder religioso que é associado ao poder político numa inspiração satânica se volta contra Deus se a besta do mar e da terra o falso profeta e o anticristo vão ser uma coisa só as duas coisas numa pessoa esses vão ser dois separados a gente provavelmente vai descobrir vamos falar uma coisa interessante sobre isso eu acho interessante como é que as pessoas descobrem quem é o anticristo eu andei vendo livros de escatologia de todo o mundo e descobri uma coisa interessante que nos Estados Unidos a maior parte dos livros que acham o anticristo acham sempre fora do território americano o anticristo está onde? está na Europa o Império Romano está lá e não tem nada a ver com a gente na América Latina especialmente nos lugares esquerdistas que detestam a América do Norte e o capitalismo descobriram que o anticristo é americano ele vai morar em Nova York os brasileiros que na sua maioria vem de um contexto católico e que tem uma relação muito complicada com a igreja católica descobriram que o anticristo é o papa com certeza vicares fili dei da 666 o anticristo mora em Roma você vai para a Europa e começa a procurar e ler os livros de escatologia que falam do anticristo adivinha onde é que ele está? no mundo muçulmano porque está ali do lado deles ele vem da Turquia da Síria porque eles estão receosos do poder islâmico que está dentro e ao lado da Europa então eles acham o anticristo do lado de lá você vai para a China e para a Ásia adivinha onde é que está o anticristo? no ocidente o império romano é a Europa Estados Unidos e todo mundo que é parente deles nós estamos é fora nós não temos nada a ver com isso chegamos agora provavelmente os brasileiros vão fazer um dizendo que o anticristo acho que mora em Buenos Aires ele torce para o Boca Juniors talvez seja a interpretação teológica mais profunda qual é o perigo dessas coisas? é fazer o que muita gente tenta fazer equivocadamente de fazer uma interpretação limitada e parcial escolhendo o anticristo a partir da sua visão particular a ideia seguramente aqui é uma referência ao império romano esse império romano futuro renascido dificilmente vai ficar exclusivo de um grupo de uma nação de um sistema provavelmente vai atingir a terra toda afinal de contas porque a cultura mundial ela é uma reedição do império romano vi uma outra besta que saia da terra com dois chifres como o cordeiro que falava como o dragão ou seja essa besta você vê que ela é falsa ela ela fala ela é como o cordeiro mas na hora de falar é como o dragão exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia até que seus habitantes adorarem a primeira besta ou seja a besta da terra que é o falso profeta que é o poder religioso leva a adoração do imperador aqui o sistema religioso que fazia com que o imperador romano fosse cultuado cujo ferimento mortal havia sido curado essa provável referência a uma suposta suposta ressurreição ou cura de Nero e realizava grandes sinais chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta ela enganou os habitantes da terra ordenou-lhes que fizesse uma imagem honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem a ideia do mundo antigo do mundo pagão sempre foi ligada a mexer com poderes mágicos e fazer coisas miraculosas e a bíblia avisa que alguém pode fazer poderes agir com poderes miraculosos que não vêm de Deus e mais do que isso havia uma técnica no mundo antigo em que os sujeitos envolvidos com essa associação religiosa enganavam as pessoas eles faziam um tipo ventriloquismo e traziam uma imagem diante das pessoas e faziam de conta imitavam faziam lá para dizer que a imagem falou e as pessoas assim como hoje aqui quando fala que deu que fez a imagem falar o pessoal já sei a besta é a televisão pois é não é bem o caso às vezes quem assiste televisão tem um comportamento não muito inteligente semelhança de besta é outra coisa depende do que vê de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos os que se recusassem a adorar a imagem também obrigou todos pequenos grandes ricos pobres livres escravos a receberem certa marca da mão direita ou na testa porque a marca porque os escravos eram marcados assim como propriedade de alguém então nesse sentido esse poder político e religioso de Roma que é um poder que vai envolver e controlar toda a realidade econômica como controlou você não tem como sair fora nesse sentido o mundo de hoje assusta porque nunca nós tivemos condições tão impressionantes de ter controle sobre a vida das pessoas o sujeito desce em qualquer lugar vai ver todos os dados dele estão ali há uns anos atrás um sujeito processou o governo da Suécia que um dia o governo sueco resolveu colocar num jornal toda a informação sobre ele e ele descobriu que a vida toda ele estava lá isso não tinha nem internet nem facebook nada disso imagine nos dias de hoje então as condições se a coisa perde o seu eixo de respeito a democracia e os direitos humanos que na verdade tem uma raiz bíblica isso né porque quando a Bíblia fala que Deus é o Senhor quer dizer que ninguém pode mandar todo mundo é igual para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome então a ideia é que esse domínio ante Deus vai controlar o mercado e quem não se submete não tem como escapar sem prejuízo muito grande aqui a sabedoria aquele que tem entendimento calcula o número da besta pois o seu número é o número de homem homem que sentido é o número humano não é ligado a Deus é uma reação atitude humana contra Deus e o seu número é 666 que significa seis três vezes provavelmente por causa do dragão e das duas bestas e não é o número para a gente ficar achando eu vi uma vez um material de escatologia dizendo que tal lugar era do diabo porque ele era vizinho dos 664 lembro na cidade de Dutra quando mudou o telefone passou a ser 566 o pessoal falava qual é o seu telefone 5 besta e continuava lá será que ali tem alguma influência do mal não é esse o caso o fato do número não significa nada se você for fazer uma compra e chegar a 666 reais pode ser que você fez uma grande besteira dependendo do que você comprou mas isso não é o caso não é para a pessoa ficar assustada por isso porque o sentido significa essa atitude de governo humano em oposição a Deus numa situação completamente equivocada da onde vem essa ideia dessas bestas desses animais vem lá de trás do livro de Daniel qual que é a grande crise que o livro de Daniel enfrenta como é que pode Deus seu Deus de Israel e esse povo dividir o reino entrar na relação de desobediência em relação em relação a Deus e acontecer o imponderável inaceitável o que Deus permitir que um povo pagão babilônico que adorava Marduk vai invadir Judá destruir Jerusalém e invadir o templo e arrebentar o santo dos santos o povo de Judá dizia imagina isso nunca vai acontecer você é maluco como é que Deus pode ser derrotado por esses pagãos aí foi a grande crise então o livro de Daniel quer resolver a seguinte questão como que pode Deus ter perdido e uma nação pagã ser dona do mundo e aí o livro é muito legal vale a pena ler a bíblia se você fosse você o lia todo dia muito legal porque qual que é a ideia a ideia é a seguinte você acredita mesmo que o Nabucodonosor é dono do pedaço você acha que a Babilônia mesmo é dona de alguma coisa pois é ela vai ironicamente mostrar que o rei da Babilônia não sabe nem controlar o que ele sonha de noite é um rapazinho lá de Judá que está no meio deles quando o bicho pega e o rei está desesperado porque ele não sabe o que ele comeu e o que deu o sonho na cabeça dele Daniel chega e vai dizer ó rei o que você sonhou foi o seguinte aí nós temos um sonho no capítulo 2 e um sonho no capítulo 7 os dois sonhos são um é reedição do outro até porque Daniel é um material apocalíptico então você tem o sonho da estátua que tem cabeça de ouro tem o tórax de prata o abdômen de bronze as pernas de ferro depois ferro misturado com barro e nós temos as feras que é o leão com asas o urso com três costelas na boca o leopardo com quatro asas e o animal terrível que é a história que explica é como é que funciona essa questão do reino de Deus por causa do da desobediência da aliança Deus entrega o povo da aliança para sofrer e aparentemente esse reino rival essa estátua pagã parece ter o controle então a Babilônia parece mandar mas está tudo na agenda Deus está só monitorando de longe parece que depois quem manda são os medos e persas parece que depois quem manda são os gregos depois de Alexandre o Grande e depois vem o grande império romano que vai ser o império da época de João que é o animal terrível por isso que as bestas aparecem aqui em função dessa referência e o que acontece no final dos tempos quando essa estátua for destruída por uma perna lançada sem a força sem o apoio das mãos humanas quer dizer que o reino de Deus será reestabelecido a estátua cairá Roma será destruída a Roma renascida quando o reino chegar definitivamente e nesse sentido teologicamente ainda estamos no império romano e é impressionante Roma durou o que durou as leis que a gente tem é inspirada em Roma as cidades que nós temos são inspiradas em Roma a língua mais importante do mundo hoje é o inglês que é exatamente metade de língua de romano com língua dos outros bárbaros na Europa a nossa cultura a nossa formatação quando você saia da 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 Babilônia para o Império Médio da Persa mudava tudo é outro sistema mudou para o grego quando mudou para o romano essa realidade romana por incrível que pareça permanece até hoje e aí o que é que a gente vai ver pensando nisso na famosa maneira de olhar que era comum é comum entre os judeus até hoje era também comum naquele tempo de ver os valores das letras e o Neron Kayser ou Nero Kayser o Therio que é a palavra besta em grego fazendo os cálculos tanto em grego como em hebraico com exceção né do Nero Kayser dava 666 provavelmente quando o número foi dado ele fazia referência ao imperador romano que é o protótipo do anticristo final por quê? porque é loucura quem é o Senhor? é Deus e quem é o reino? dele e do seu Cristo e nesse tempo depois de César Augusto o império romano cresceu de tal força que de tal modo que eles passaram a exigir a adoração ao império romano interessante lá em Banias no norte de Israel em Cesaré de Filipe até hoje eles tem restaurado lá um lugar preservado melhor dizendo onde se está escrito que era o lugar da adoração devida ao imperador romano o culto imperial começa com Otaviano César Augusto o império era visto como um deus Augustus tem o sentido de divino e por isso muitos imperadores acrescentaram o seu nome ao título de Augusto ao seu nome o culto imperial foi um dos fatores de centralização unificação do império romano encontrando resistência no cristianismo que por isso não foi assento na sua fase inicial muitos cristãos foram perseguidos aí no século segundo começando já com o primeiro mas segundo e terceiro o Augusto recebeu o título de filho de Deus filho divino daí você consegue entender de fato o cenário do que está acontecendo os romanos eram muito inteligentes estrategicamente querendo dominar todo mundo de repente eles chegam em qualquer lugar eles fazem uma mistura da religião deles com a religião local e exige obediência aí chega esses judeus e cristãos que são chatos os judeus não querem deixar botar uma estátua de júpiter no templo de jerusalém o que esses caras acham que eles são a gente manda no mundo esses cristãos são um bando de escravo de ignorante como assim eles não aceitam autoridade de romano nós vamos dar um jeito nesses caras entenda essa realidade eu não vou entrar nisso agora que não dá tempo mas provavelmente nós vamos ver isso mais especificamente em apocalipse 17 você vai ter a ideia dos 7 e 10 é possível que desde augusto até a época de domiciano você tinha condição tranquilamente de observar 10 imperadores sendo que tinha 3 deles Calba Otto e Vitelli que nunca assumiram a posição propriamente de imperador é possível que a razão de 10 e 7 seja dada sobre com base nesse aspecto e eu não vou gastar mais tempo e atenção porque no capítulo 17 o assunto específico é esse e a gente vai ver na sequência falando do anticristo o que a gente vai ver como é que se entende o anticristo por que a gente não pode dizer simplesmente que o anticristo é só uma referência futura porque quando a gente deu primeiro a João capítulo 2 o que a Bíblia diz filhinhos esta é a última hora assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo já agora muitos anticristos têm surgido por isso sabemos que esta é a última hora eles saíram do nosso meio mas na realidade não eram dos nossos pois se fosse dos nossos teriam permanecido conosco o fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos falando dos apóstatas em 1 João capítulo 2 ou seja o anticristo é o espírito deste mundo inspirado em satanás que rejeita o governo de Cristo e propõe o governo que não pertence a Deus num certo sentido Hitler é um anticristo num certo sentido o imperador romano Tito que vai na época do ano 70 destruir Jerusalém é um anticristo é essa autoridade anti-Deus que pretende ser o rei que só o Messias deve ser então nesse sentido historicamente nós temos diversos anticristos e essa atitude já tinha lá no entanto tem um anticristo definitivo último que é referência por isso 1 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer irmãos quanto a vinda do nosso senhor Jesus Cristo a nossa reunião com ele rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente quer por profecia quer por palavra ah alguém teve uma visão teve um profeta que falou que vai ser assim não escuta não ah não alguém deu uma palavra não 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 quer por carta supostamente vinda de nós não como se o dia do senhor já tivesse chegado que já tinha gente dizendo isso naquele tempo Jesus não veio vamos fazer ele vir esses dias eu fui lá no interior no litoral de São Paulo encontrei uma igreja que Jesus já voltou e já está lá com o pessoal é não deixe que ninguém os engane de modo algum antes daquele dia virá a apostasia que apostasia afastamento da fé perda da situação de obediência e sintonia com Deus e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração chegando até assentar-se no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus o anticristo a semelhança do imperador romano vai se posicionar de uma maneira que lembra o comportamento de antigo Epifano também numa postura de se autoproclamar Deus é muito seguro na minha opinião guardando opinião que quando o anticristo se apresentar ele não só vai tentar sugerir que ele é Messias pode ser que ele tenha origem judaica para provar pode ser que ele faça de conta que ele tem engane vai tentar enganar judeus cristãos e o mundo todo vai se apresentar como um grande rei de paz uma pessoa que vai trazer a solução da paz mundial até o momento em que ele se posiciona como alguém que pede adoração para si interessante como nosso mundo supostamente racional está ficando místico hoje é legal as pessoas acreditarem eu estava vendo um programa esses dias se não me engano era History Channel ou National Geographic falando sério de ET e de coisas desse tipo como se fosse uma coisa praticamente comprovada onde vai dar esse tipo de misticismo não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas e agora você sabe o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação restando apenas que seja afastado até aquele que agora o detém alguns sugerem que seja o Espírito Santo ou o poder de Deus não vamos entrar em detalhes sobre isso agora então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida que significa a vinda definitiva de Cristo para resolver essa situação contra o anticristo que é assessorado pelo falso profeta que envolve essa ligação de poder político com o poder religioso e quando a gente pensa em poder religioso alguém fala será que é o poder religioso específico X provavelmente vai haver uma aproximação e interação de todo um conglomerado de religiosidade mundial em oposição a Deus e não somente de um grupo específico ou não o que a gente precisa entender para não esquecer você que olha as coisas apenas do ponto de vista da sua visão limitada Satanás está por trás do cenário desse mundo problemático por isso a igreja precisa depender de oração por isso a igreja precisa entender que as suas armas são principalmente espirituais o grande dragão foi lançado fora a antiga serpente chamada diabo Satanás que engana o mundo todo ele e seus anjos foram lançados a terra claramente Apocalipse ensina isso o império do mal é o mesmo mesmo de atitude ante Deus que caminhou nessa direção é impressionante como o império romano está de volta basta ligar a televisão e assistir o UFC é impressionante como tudo aquilo que era um livro famoso de um estudioso escocês chamado William Barclay comparando o mundo antigo do mundo romano e o mundo de hoje como isso é a corrida de Fórmula 1 é uma reedição da corrida de bigas quase que nenhuma diferença a esse culto ao corpo toda essa postura toda essa desvalorização das pessoas é um negócio é uma reedição então o império do mal ante Deus daquele tempo é um império que prossegue foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta de modo que ela podia falar e fazer com que os mortos fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem cresce uma hostilidade contra Deus e a sua palavra você é cristão é cristão de verdade você quer embora quer abandonar o cristianismo dá para você rejeitar hoje ainda tem tempo não pense que cristianismo é uma coisa que Deus quer fazer para você em três vezes sem juros por favor creia em Deus ele está precisando da sua ajuda você é maluco você acha que Deus precisa de você se você quer pegar leve não tem interesse quem vai se dar mal é você eu acho interessante as pessoas ficam implorando para as pessoas servirem a Deus diz o apocalipse o sujo surge-se ainda você vai se dar mal Deus é Deus de verdade ele não precisa ficar bajulando ninguém e dentro da proposta da fé cristã sempre tem o pacote completo com direito à perseguição o cristão sempre sofrerá perseguição claro porque você está em qualquer ambiente você não faz o jogo sujo você não aceita entrar na jogada você é diferente você acha que isso vai sair barato imagina a empresa está concorrendo com a outra de repente o pessoal usa lá de um método da pesada para sair vencedor você vai contra o pessoal esse cara é otário tira ele da jogada ele é bobo é tonto sempre vai ser assim o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus a pergunta para a gente é até que ponto vai o meu cristianismo ele é o festivo ah está chovendo hoje eu vou ver o futebol depois eu vou pensar se der certo no ano domingo que vem esse é o cristianismo nosso ou se a gente tiver prejuízo a gente mantém a nossa relação com Deus não seja enganado eu fico assustado hoje como eu tenho visto pessoas cuja referência de avaliação das coisas não é mais a palavra de Deus ah mas a pessoa fala bonito ah mas olha o movimento lá cresceu bastante não mas o pessoal lá é gente boa ah é e realizava grandes sinais chegando a fazer descer fogo do céu a terra a vista dos homens onde eu estava na rua fui parado por um indivíduo o sujeito era Hare Krishna estava lá careca fazendo todos os rituais parando as pessoas e eu comecei a conversar fui falar do evangelho não eu já fui de igreja eu pertenci a uma comunidade evangélica mas agora eu encontrei minha espiritualidade cantando Hare Hare Krishna Hare Hare Rama isso chama-se apostasia e muita gente que não tem firmeza naquilo que Deus diz facilmente será enganado basta alguém fazer um negócio diferente na frente dele que ele vai lá chamado do apocalipse é qual? chamado a fidelidade quando a coisa for pegar quando eu tiver que tomar uma atitude olha só eu gosto muito de ver essa lembrança dos amigos de Daniel Sadraque, Mesaque, Abidinego você imagina aqui vai tocar os instrumentos o rei, dono do mundo mandou e quando tocar quero todo mundo de joelho e eles vão dizer quer saber de uma coisa? ó Deus ó rei você pode fazer com a gente o que você quiser se o nosso Deus quiser livrar não estou nem exigindo nada ele vai nos livrar se não fica sabendo ó rei que nós não adoraremos a estátua todos os habitantes da terra adorarão a besta saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do poder que foi morto desde a criação do mundo qual é o cuidado que você tem com a sua vida espiritual eu conheço gente que não tem interesse na palavra de Deus vem na igreja para tomar um um dorflexo de Cristo ah tem uma semana mais animada eu vou ver uma palavra forte assim para aguentar o tranco cochila para você ver então a atitude a postura é chamado a fidelidade nesse processo o que que Apocalipse promete vitória dos seguidores de Jesus não importa o tamanho do poder do antigo não importa o poder de Satanás a vitória é daqueles que o venceram pelo sangue do cordeiro amém pessoal e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida o mal será derrotado é bom é bom saber isso é bom a gente entrar num jogo que a gente sabe que pode estar 3 a 0 mas vai terminar 5 a 3 então ouvi uma forte voz dos céus que dizia agora veio a salvação o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusam diante do nosso Deus dia e noite as vezes eu passo assim eu olho paro debaixo de um viaduto fico vendo aquele monte de gente lá a gente lê algumas notícias a gente vê certas situações que dá até um desespero no coração da gente mas quando a gente está assim num momento desse e a gente lembra dessas coisas vai chegar o dia ah vai a gente espera as vezes dá saudade o hino antigo que a gente cantava e dizia eu tenho de Jesus saudade quando será que eu vou vai chegar um dia que o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele durará para sempre Deus abençoe a sua vida abençoe o seu coração baixa a sua cabeça coloque-se diante de Deus peça a ele que te dê força graça e especialmente fidelidade diante do desafio da realidade do apocalipse Deus amado Deus bondoso louvado seja o teu nome bençoa nossa igreja bençoa nossa comunidade bençoa a vida de todos nós aqui dá-nos ter esse coração voltado para a tua palavra disposição para abrir coração a mente te servir e dedicar-se para a tua verdade e a tua benção na nossa vida nós te louvamos te agradecemos te adoramos em nome de Jesus amém 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 amém